Olha só quem tá de volta, Fernando Cachopa postou hoje nas redes sociais o levantador da Seleção Brasileira e também do Monza fazendo alguns exercícios de levantamento na biruta. A notícia é boa que a mira continua calibrada, né? Ótima notícia pra Seleção Brasileira. Deixa aí nos comentários se você acha que o Cachopa é titular ou reserva da nossa seleção e segue a gente que a gente fala de vôleibol todos os dias.